Na noite de sexta-feira, dia 24, após a realização da primeira prova da terceira Copa Rio Claro de Balonismo, foi realizado no Aeroclube o espetáculo Night Glow, quando os pilotos protagonizaram um show visual e sonoro proporcionados pelos potentes maçaricos dos balões. Na noite de sexta-feira, dia 24, após a realização da primeira prova da terceira Copa Rio Claro 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 Copa Rio qué themselves Copa Rio Claro Amor Corpo Copo Latino A CIDADE NO BRASIL